Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vânia Machado, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual e muito obrigada por você estar aqui no meu canal, quero parabenizar vocês também, porque se você chegou até mim porque você quer ter conhecimento, você quer informações e eu estou aqui justamente pra isso, gente quero trazer muitas coisas boas hoje pra vocês nesse vídeo, falando de relacionamento mas antes da gente entrar, quero pedir pra você se inscreva aí no canal, dá um like aí no nosso vídeo pra gente crescer cada dia mais e eu poder perceber quantas pessoas que estão aí comigo pra eu estar trazendo mais conteúdos diferentes, porque é muito importante também que vocês deixem nos comentários o que vocês gostariam de saber, as pessoas mandam, fala sobre isso, traz esse tema que eu acho que é importante saber o que vocês gostariam também que eu trouxesse pra vocês tá bom, gente? Então vamos lá, hoje eu vim falar sobre o relacionamento mesmo é mais ou menos assim, como você pode identificar se esse homem, se esse parceiro seu ainda está conectado com você, né? Será que ele tá te dando sinais aí que não tá mais afim da relação que ele tá querendo terminar, que ele não tá gostando às vezes, meninas, os homens começam a trazer sinais pra nós porque eles não têm muito coragem às vezes de falar as coisas eles não têm coragem de terminar o homem acha, assim, muito difícil de pôr fim num relacionamento e aí eles começam a apresentar sinais comportamentais realmente assim, do dia a dia mesmo até comportamento verbal, corporal tudo isso eles trazem, às vezes até sem perceber mas nós, mulheres, sagazes como nós somos a gente identifica e eu quero trazer alguns sinais aqui pra vocês é... façam avaliação dar uma olhada pra esse moço pra ver se realmente tá acontecendo alguma coisa nesse sentido, tá? não é obrigatoriamente às vezes um desses sinais que está acontecendo com ele de repente não significa que ele queira terminar com você mas eu penso que eu trazendo esses sinais e você começando a observar você vai poder identificar um, dois, três, quatro sinais quer dizer, você já vai saber se realmente esse moço tá ligado, conectado com você ainda ou não bacana? então, meninos um dos primeiros sinais que eu vou trazer aqui hoje pra vocês é quando ele fica distante de você sabe aquele cara que era muito parceiro vocês dois estavam sempre juntos é... tudo ele topava, né? agora de repente ele tá distante ele tá assim é... evitando um pouco mais a sua presença ele começa a dar desculpas para um um final de semana é... de repente ele tá com você ele quer ir embora mais cedo é... ele não é tão mais participativo nas suas conversas aquele cara que é... às vezes responde assim quase que mecanicamente é... 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 como se fosse é... assim... ele não dá vazão ao papo mais às suas ideias é... tipo assim bom dia bom dia né? é... vamos observar ele sempre foi assim ou isso está acontecendo uns tempos pra cá? né? porque às vezes as meninas falam assim não, mas ele sempre foi desse jeito ele sempre foi seco tal tudo bem você que precisa conhecer o seu parceiro e saber quais desses sinais pode ser ou não tá? mas é... é interessante você perceber quando o cara começa a manter distância mesmo quando ele não quer muita aproximação e você fala nossa o fulano tá tão estranho e assim gente de verdade no fundo é... tem muitas mulheres que não querem ver isso sabe? é... esses sinais que eu vou trazer pra vocês aqui tem muitas mulheres que não querem ver porque tem medo da perda tem medo da separação também tem medo de às vezes conversar com esse parceiro e ele terminar tá? mas é... enfim você precisa identificar esses sinais e ver realmente o que você vai fazer da sua vida né? se vai continuar se não vai tá? então assim são ideias são dicas que eu vou trazer pra vocês aqui realmente pra vocês observarem então essa aí da distância isso aí fica muito claro então quer dizer ele mostra que tá desinteressado não interessa mais as suas coisas quando você fala é casada às vezes também o parceiro, o marido é... muda um pouco os hábitos dele em relação a você dentro do casamento né? então ele já não te procura mais é... 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 sexualmente do jeito que procurava é... já tá um pouco mais distante não participa das conversas é... dos problemas que... afins que vocês têm né? então gente é tudo uma questão assim de você ter um olho clínico né? pra observar tá gente? então o primeiro sinal que eu quis trazer pra vocês é isso observa se esse homem está distante de você se ele tá tendo alguma esquiva se ele não tá querendo mais participar da sua vida ok? continuando aqui então meninas vamos para a segunda dica que esse moço de repente já não tá interessado mais na relação não tá mais interessado em você né? então vamos lá a segunda dica é quando ele não tá conectado com você o que que isso significa? imagine que vocês dois quando estão juntos quer dizer ele já não inicia mais um papo com você uma conversa ele pouco sorri ou às vezes nem sorri quando tá com você ele acha você percebe que parece que ele tá achando sem graça aquela situação é... às vezes você faz um comentário você faz uma pergunta ou você traz uma conversa e ele acaba sendo rude com você não te dá atenção pro que você tá falando e às vezes é ríspido ou às vezes chega mesmo assim ser grosso né? então minha querida é hora de você perceber por que que ele tá com essa mudança de humor aí você percebe também que quando os amigos estão juntos as amigas no evento o humor dele é outro ele sorri com todo mundo ele brinca ele conversa né? há uma mudança de humor aí quando está com você ele tá assim é frio né? distante mesmo é... e não tá conectado então ele começa inclusive a te hostilizar né? te falar palavras um pouco pesada começa a te agredir verbalmente você percebe que ele já não tem tanta paciência do jeito que ele tinha né? então assim você vê que o cara tá estranho tá diferente então é... uma segunda dica aí é você observar esse comportamento dele também tanto verbal que é a fala né? que ele vai te trazer essas agressões e quanto comportamental ou seja ele não te abraça mais ele não... sabe? não tem mais essa conexão então assim já dá pra você ter uma ideia aí do que pode estar acontecendo na relação de vocês bacana? próxima dica gente é quando ele não tem interesse de fazer as coisas junto com você é... participar de algum evento então assim você convida ele e ele já tá sempre dando uma desculpa ele tá sempre esquivando não, eu não quero é... eu tô... eu não gosto disso eu não tô afim ou às vezes invento até uma doença não, tô mal hoje tô gripado tô com dor de cabeça né? então você percebe que ultimamente né? nesses últimos tempos esse moço é... anda recusando seus convites né? pra vocês fazerem alguma atividade juntos assim e ele já não tá querendo tanto então assim não é... eu não quero meninas que vocês peguem essas dicas e falam assim ah... o meu namorado tá desse jeito aqui ó... então ele não tá querendo mais nada comigo é isso? não calma a gente precisa observar o contexto né? você precisa observar essas dicas todas que eu tô passando pra você porque não pode ser uma coisa só isolada outra coisa que é importante talvez ele não queira sair com você hoje mas semana passada ele saiu né? hoje é porque ele tá com problema de repente realmente ele tá cansado né? hoje ele não tá muito afim de papo vamos falar da primeira dica lá que ele tá distante de você hoje ele não tá afim de papo então assim pode ser que tenha acontecido alguma coisa na vida desse moço no trabalho né? você se ele é solteiro pode ser com a família dele mesmo se ele é casado ele também tem uma família um pai uma mãe as irmãs né? às vezes é algum problema que você não saiba então veja bem eu quero assim que vocês observem isso num contexto geral tá? não é pra você pegar isolada ele tá brigando demais comigo então quer dizer que ele não quer mais nada não, não é isso eu gostaria que vocês entendessem isso que eu tô falando pra vocês tá? por que? por que eu tô falando isso também gente? porque vem muitas meninas pro consultório e elas trazem essas dicas aqui que eu tô passando pra vocês elas trazem isso pra mim no consultório e muitas vezes o relato delas é o seguinte ah doutora mas não eu conheço ele eu sei que ele quer continuar a relação apesar dele ser ultimamente tá muito distante apesar dele não teve mais paciência apesar de uns tempos praquilo ele começou a ficar muito agressivo uai gente então é umas coisas que a gente tem que observar bacana quarta dica então meninas é o seguinte sabe aquele cara que antes te botava pra cima comemorava as coisas com você e hoje ele não comemora mais nada com você ou seja as suas vitórias os seus projetos aquilo que você consegue hoje ele já não assim não comemora mais já não te parabeniza sabe e vem e fala oh meu amor parabéns você conseguiu tal então você vai perceber que ele já não não tá tão interessado nas suas vitórias nas suas conquistas você traz pra ele com toda euforia com toda alegria e ele assim tá frio então ou seja ele não vibra mais com você ele não tá mais assim interessado no que você conquistou naquilo que você tanto sonhou e agora conquistou elogiar você falar nossa que bacana você conseguiu isso porque você estudou tanto pra isso você lutou tanto você quis tanto isso né então sim você realmente percebe que ele não te incentiva mais e também ele não não vibra e fica feliz com as suas vitórias então meninas a próxima dica é ele não te nota mais como assim Vânia olha gente nós sabemos que os homens é difícil mesmo de às vezes perceber quando você corta o cabelo quando você usa um brinco diferente e tal mas isso é uma coisa ou outra ele ele vai notar em você ele vai ver uma diferença às vezes quando você corta o cabelo ele viu que tem alguma coisa errada ali diferente mas ele não sabe ao certo porque o homem não vai conseguir separar por exemplo quando você fez uma escova no cabelo quando você cortou quando você fez um Bob Liss por quê? porque eles sabem eles não conseguem ver a visão deles é fechada a nossa visão é aberta não é? porque a gente olha pro nosso parceiro a gente já não vê tudo e se tem alguma coisa errada a gente já vê de cara não é? gente a gente vê de cara assim ó até se ele tá sem graça até o jeito dele dele andar até o jeito dele se comportar nós temos condições de ver isso porque a nossa visão é aberta tá? isso é isso é da mulher isso é um treinamento que a gente recebe desde pequena pra cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo né? e nós sabemos que os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo então o homem ele tem a visão fechada às vezes você bota uma roupa e ele costa perceber mas ele percebe agora o que eu tô dizendo pra você é que esse homem ele não nota nada do que você faz de repente você até mudou a cor do cabelo e ele não falou nada né? ele não te elogiou ou não falou por exemplo seus efeitos não que você não ficou bacana nessa roupa ou que você emagreceu né? que você tá usando uma maquiagem diferente o batom mais vermelho gente então assim esse homem começa a desconectar de você mesmo sabe? então assim se ele percebe ele não traz isso pra você então é uma situação também que a gente precisa começar a observar também se esse homem tá te vendo qual que é o olhar dele pra você se ele tá te enxergando se ele não tá bacana gente então assim a gente precisa juntar essas dicas aí como eu falei já anteriormente não é isolado porque também tem uma coisa às vezes seu parceiro toda a vida foi assim desligadão mesmo você pode trocar a cor do cabelo que ele não vai vir mas assim ele não era assim ele tá assim agora então é isso que eu quero que vocês observam tá? e não só uma dica mas assim a junção de duas dicas três dicas aí pra vocês ficarem um pouco mais atentos ok? próxima dica então gente de que ele não está mais interessado em você de repente ele não tá querendo mais essa relação nessas dicas é pra vocês ter um norte aí então essa dica é ele não tem mais ciúmes de você tá? então o que que acontece esse parceiro gente nós sabemos que tem homens que não são ciumentos mesmo né? então desde o início seu parceiro não tinha ciúme mas mas o negócio é o seguinte ele tinha ciúme de você e agora ele nem liga pra você ele não quer você você tá saindo com a saia mais curta ele não preocupa você tá com a maquiagem um pouco mais pesada ele não preocupa de repente você fala pra ele que hoje você não vai poder encontrá-lo que você vai sair com suas amigas e ele tudo bem não é? então assim você vê uma mudança no comportamento dele nessa questão do ciúme porque os homens são ciumentos também né? não são só as mulheres os homens também são muito ciumentos então a hora que ele começa a perder esse ciúme a gente tem que parar e pensar que pode realmente tá acontecendo alguma coisa tá? então é bom você observar assim porque muitas mulheres falam Vânia meu marido meu namorado graças a Deus agora ele criou um pouco mais de maturidade amadureceu e ele tá mais seguro agora então assim ele não tá tão ciumento do jeito que ele era mas olha só ele não está tão ciumento do jeito que ele era não é perder completamente o ciúme porque quando o homem perde o ciúme completamente de uma pessoa a gente tem que pensar que talvez ele não está mais interessado tá? então fica mais essa dica aí pra você continuando então minhas queridas vamos para a sétima dica esse moço deixou de te agradar né? antes ele te dava uns presentinhos né? porque o homem quando quer agradar ele ele dá um presente ele dá uma flor ele traz um chocolate um bombom que seja né? não especificamente em datas especiais dia dos namorados porque isso aí parece que assim culturamente é uma obrigação né? dia dos namorados dia do seu aniversário natal ano novo não mas eu falo aquele cara que de vez em quando não tem data específica ele te traz alguma coisa então antes ele era ele era mimoso né? carinhoso ele trazia alguma coisa pra você e agora ele começou a ficar seco antes ele te convidava pra sair vocês iam pro cinema né? ia jantar fora ele tinha assim era como um presente mesmo ia falar assim ah hoje vamos sair pra namorar vamos pro cinema vamos no shopping vamos almoçar fora vamos jantar enfim hoje ele já não faz mais esse tipo de agrado esse tipo de mimo pra você né? e aí realmente é uma mudança também no comportamento dele né? o que que tá acontecendo na vida desse moço que tá desviando ele disso né? porque é não sabemos gente que assim relacionamentos muito extensos muito longos os casais acostumam mesmo no início é flores e mil maravilhas depois as pessoas acomodam tal mas é um sinal também que você pode perceber que talvez o homem não está tão interessado em você sabe? assim de de vez em quando ele trazer um bombom trazer uma flor é trazer um agrado alguma coisa pra você então assim você observa que ele sempre teve um comportamento de fazer é isso agora hoje ele não tá fazendo mais então dá pra você também dar uma analisada aí nessa relação tá? mais uma dica meninas que pode ser também né? um fator pelo qual ele não tá mais tão interessado em você assim é quando ele não sente a sua falta sabe? quando ele não faz tanta questão inclusive da sua presença sabe? por exemplo ele viaja então ele 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 é assim quase que mecânico ele vai responder aquilo que você perguntar então ele não conversa com você por mensagens ele não te telefona parece assim que você é é não tá fazendo a menor falta na vida dele entende? quando ele chega ele é às vezes não te procura ou se ele é você é casado quando esse marido chega parece que ele tá normal ele não tá com saudade ele não vem aqui pra me dar um abraço me dar um beijo tava com saudade tal então você vê é uma certa frieza desse parceiro né? porque antes ele ligava antes ele tinha saudade né? e hoje ele se mostrou um pouco mais desligado então pode ser também assim que realmente tá acontecendo alguma coisa na vida desse moço sentimentalmente né? e ele tá se querendo esquivar sair e tá trazendo esse comportamento e eu costumo dizer o seguinte quando a pessoa começa a ter essa falta de afetividade né? alguma coisa tá errada porque quem é que não gosta gente de uma relação com uma relação afetiva né? que a pessoa responde você traz as respostas praquilo que você tá procurando né? é muito bacana e você percebe isso nós ainda mais gente porque volto e repito pra vocês nós temos uma visão aberta nós temos um sexto sentido também né? de que alguma coisa é não tá não tá certo alguma coisa não tá bacana aí tá bom? próxima dica então meninas é aquele moço que não se sacrifica por você sabe? é o cara que não te ajuda em nada é vamos pensar que talvez até financeiramente ele tá melhor do que você ele tá vendo que você tá numa situação difícil mas ele não é parceiro ele não é companheiro então ele nem oferece ajuda pra você ele não deixa talvez um compromisso que ele tem por mais bobo que seja simples que seja pra estar com você num compromisso que você queira que você tenha e aí ele não abre mão da vida dele das coisas dele pra você gente falando assim do jeito que eu estou falando pra vocês eu sei que tem muita menina aí tem muita mulher que vai falar gente mas não existe homem assim não existe relacionamento assim olha deixa eu falar um negócio pra vocês muito mais do que nós imaginamos muito mais eu sei porque de novo né eu atendo consultório eu tô sempre em contato com esses relacionamentos e as mulheres às vezes fingem não ver essas dicas que eu tô dando porque não querem terminar um relacionamento são pessoas que estão totalmente dependentes afetivamente daquela pessoa sabe então se sujeita a relacionamentos tóxicos porque se você faz a junção de uma duas três quatro dicas dessas aí numa relação gente você já vai ver que é um relacionamento tóxico sabe que é é uma relação que só a mulher tá batalhando só a mulher tá correndo atrás e o homem tá aí com essa indiferença com essa distância agressivo né com tudo isso então minha querida a ideia é que eu não quero trazer separação de ninguém tá eu só quero proteger você e eu quero que você tenha um olhar para você goste de você e ame você em primeiro lugar porque ninguém muda ninguém não vai esperar que você vai mudar esse moço as mulheres são donas de querer fazer isso ah depois eu mudo ele depois eu vou levar ele para a igreja porque já aconteceu isso não depois eu levo ele para a igreja ele vai se transformar gente a pessoa não muda por outra ele muda por ele mesmo tá então assim são dicas bacanas para vocês observarem então esse moço que não sacrifica nada nem o tempo dele sabe uma partida de futebol que ele poderia deixar de não futebol não gente futebol é forte eles amam futebol não vai deixar mas vamos falar outra coisa assim bem banal mesmo eles não deixam de fazer por você sabe então assim até quanto esse homem está comprometido com você também até quanto esse homem ainda quer continuar na relação então de repente é isso aí de repente é o cara que está querendo pular fora não tem coragem de falar e fica te tratando dessa forma esperando esperando que você se canse e termine o relacionamento tem muito isso viu gente é só observar aí o que está acontecendo na sua vida tá bom olha só essa próxima dica ele não está conectado com o seu meio social ele não quer saber dos seus amigos ele não quer saber da sua família isso não interessa para ele sabe aquele homem gente isso assim vocês tem que observar o contexto eu sempre falo ele sempre foi assim ou ele está assim né então antes ele saia você ia adorar vocês saiam com os amigos com as suas amigas vocês iam tanto na casa do pai da mãe da avó da tia aquela tia que mora na fazenda daquela tia que mora na outra cidade que você ama você ia muito ele ia muito com você agora ele já não está mais tão envolvido no seu círculo social aí com as suas amigas com seus amigos tá então assim para ele parece que perdeu a graça né então também é uma dica é possível que realmente para ele não está esteja tão mais interessado em você na sua família nas suas amigas e no seu meio ok bora lá meninas continuando com essas dicas aqui que são eu acho assim gente é muito horrível isso que eu estou falando para vocês né mas são coisas necessárias para nos ajudar de repente não ajuda você aí mas ajuda sua colega que está assistindo ajuda outra pessoa eu tenho certeza que vai vir de encontro com muitos relacionamentos que estão precisando aí realmente dar uma clareada então essa dica é ele não elogia você ele não ajuda você e ele não torce por você é um cara que tudo que você vai fazer ele te põe para baixo é um cara que parece que ele sabota as coisas as situações para não te deixar crescer é um homem que você fala para ele assim ah eu acho que eu vou voltar a fazer faculdade tá é um cara que fala assim ô bacana vai mesmo não você está doido por que você vai mexer com isso você não precisa disso coloca mil empecilhos né às vezes fala inclusive que você não tem capacidade para tal né então é um homem que está sempre te botando para baixo é um homem que não quer deixar você crescer não quer deixar você crescer não acredita no seu potencial sabe e é um cara que não te dá força é um cara que não adianta você contar com ele então assim é um sinal também de você observar porque os homens normalmente a gente é companheiro parceiro né e os homens normalmente incentiva a mulher quando ela quer fazer alguma coisa né é um projeto de vida e tal mas aquele homem que bota só você para baixo minha querida então você também pode observar isso daí continuando então meninas vamos para a próxima dica que é ele é secreto com você o que é isso gente é aquele cara que começa a colocar o celular no silencioso de repente ele afasta perto de você para atender uma ligação e começa com aquelas mentiras sabe então de repente ele fala para você que vai em tal lugar o telefone tocou ele já pega o telefone e já fica escondendo de você ali deixa esse telefone muito no silencioso no mudo né e começa a ter essa essa é ficar muito secreto e aí começam as mentiras também e você percebe porque ele atende um telefonema ali ou sei lá ele mexe no celular uma mensagem do whatsapp aí ele já pega fala para você que vai na oficina que ele vai em tal lugar e você percebe nitidamente que ele está mentindo né gente porque nós sabemos quando os homens estão mentindo para a gente a gente percebe no olhar na expressão facial deles no comportamento em tudo então assim ele antes ele não escondia nada de você agora onde ele vai e leva esse celular ou às vezes até colocou senha no celular também né porque tem homens que coloca senha né para a esposa não pegar enfim antes era um comportamento que ele não tinha e agora ele começou com isso de uns tempos para cá e ele está muito sigiloso com as coisas dele tá décima terceira dica meninas ele está ele é quente e ele é frio com você em dados momentos tem dia que ele é muito quente com você ele está apaixonado ele te ama ele te abraça ele te beija ele te dá ele fica você fala nossa né o rosto está diferente o negócio aqui mas tem dia que ele também ele te despreza ele é super frio com você né na relação ele não chega perto de você às vezes você tenta aproximar dá um abraço ele esquiva né então assim por que que está tendo essas variações né por que que ora ele está tão amável tão quente né e ora ele está assim tão frio então a gente começa a pensar que é que pode estar acontecendo alguma coisa na vida dele né de às vezes ele pensar em ficar nessa relação e depois estar inseguro e achar que não quer mais por isso que ele te trata assim então assim essas friezas que às vezes eles apresentam para nós é importante que você observe esses espaços né por exemplo a semana passada ele estava meio maravilha agora essa semana o cara já nossa já está distante frio né me tratando com indiferença então gente é também uma dicasinha aí para você observar ok continuando então meninos para a próxima dica esse moço deixou de ser romântico com você gente o romantismo é uma coisa que é difícil para os homens mesmo mas eles falam para a gente que ama que gosta que gosta de ficar com a gente né do jeito deles eles nos falam ele te procura sexualmente mais vezes quando ele está apaixonado quando esse homem está realmente conectado com a gente né agora ultimamente esse moço você percebe que ao longo dos tempos ele parou de falar que ama você não é que ele tem que falar todo dia eu te amo te amo te amo mas você lembra e sabe que de vez em quando ele trazia isso para você tá é costuma é ele costumava muito buscar na cama para a relação sexual agora também está mais distante gente vamos combinar né o homem quando ele começa a deixar é o sexo de lado então assim pode ser também que está acontecendo alguma coisa né e engloba mais outras coisas por exemplo ele deixa de fazer planos com você né então antes vocês namoravam na cama transavam mais e ali vocês conversavam sobre o futuro ele trazia para você é olha nós vamos fazer isso vamos fazer aquilo outro sei lá vamos construir nossa casa a gente vai né tinha os projetos de vida agora hoje esse homem não fala mais sobre isso quer dizer ele não fala mais sobre os projetos ele não fala mais sobre o futuro né já está meio esquivando na cama já não procura você tanto mais sexualmente do jeito que procuravam e essa palavra te amo desapareceu do vocabulário dele então minha querida observe esses sinais aí para que você também possa se posicionar aí na sua vida e ver o que dá para você fazer bacana décima décima quinta dicas meninas é a comparação comparação e tentar mudar você né então vamos pensar antes ele gostava muito do seu jeito tá eu vou pegar aqui ó antes ele gostava muito desse desse estilo de roupa que você usava agora é vocês saem na rua ele vê a mulher uma outra mulher com outro estilo de roupa e ele começa a falar para você olha por que você não usa uma roupa daquele jeito ali ai aquela mulher ali tá mais bonita que você quer dizer começa a fazer comparação antes ele gostava de você que você era gordinha agora hoje ele já fala para você que aquela menina lá ó emagreceu começa a insinuar né antes ele te amava do jeito que você é porque você foi assim toda a vida conheceu ele assim e ele te amava desse jeito e agora esse moço começa a querer mudar você começa a querer fazer comparações quando vocês saem à rua quando vocês vão em algum lugar em algum evento ou até mesmo na televisão né ele olha e fala assim olha né a fulana tá usando aquele vestido por que você não usa um daquele né ou usa uma saia assim ou imagina aquela moça lá era tão gordinha agora ela emagreceu tanto que ela ficou bonita sabe essas comparações então assim isso mostra apesar de eles vão falar claramente mas mostra que ele não tá satisfeito mais com essa relação quer dizer começou a colocar defeito na pessoa começou a querer que a pessoa muda aí é por parte dos homens eu posso falar pra vocês que aí é caso a gente pensar que talvez ele não está tão interessado assim tá bom vamos lá gente quase terminando aqui as dicas estamos na penúltima agora olha ele mantém você longe da família dele e dos familiares dos amigos né ou seja ele isola você então assim ele tá com os amigos ele não te leva ele não te chama ele vai na casa da mãe almoçar no domingo na casa da irmã da cunhada enfim ele começa a isolar você então ele isola você realmente até de um evento que tem que vai os amigos com as namoradas ele já não te chama mais pra ir daqui a pouco ele inventa uma desculpa que ele tava em casa que ele não vai sair hoje e você fica sabendo que houve aquele evento e ele foi e não te levou e não te convidou né e na vida familiar também que você conhece a família é amiga da família dele da mãe das irmãs né e você descobre que teve uma festinha lá teve um batizado teve um evento assim e ele não convidou você então você começa a perceber por que que ele tá me isolando né isolando da família dele tá isolando os amigos então assim por que que ele tá tendo esse tipo de comportamento então de repente o cara tá querendo realmente terminar essa relação né e não tem coragem de falar tem vergonha ou sei lá o que que acontece que aí ele começa a ter esse tipo de comportamento então vale a pena você se atentar pra isso também bacana e a última dica gente que eu vou trazer pra vocês aqui é ele não te pede desculpas é aquele cara que acha que é o dono da razão né então ele tá ele não tá nem pra você se te magoou se te feriu sabe ele não é muito orgulhoso e ele não vai lá e pede desculpa pra você então pra ele tanto faz quanto tanto fez só que ele exige de você tá quando você erra quando você falha ou quando você faz alguma coisa que é errado ou que ele pense que é errado ele quer que você peça desculpa né quase que até humilha você não você que errou e outra coisa gente que nós temos que tomar cuidado porque as vezes o homem ele comete um erro além dele não pedir desculpa ele ainda coloca você como se fosse a causadora desse erro dele entendeu e tipo assim ah mas se eu fiz isso foi porque você fez aquilo né então acaba que você ainda tem que pedir desculpa pra ele do erro que ele cometeu entendeu então tem que tomar cuidado com isso que tudo isso aí que eu tô dizendo pra vocês se vocês não atentarem pra isso vão acabar se tornando um relacionamento muito tóxico tá bom então minhas queridas é isso eu vou ficando por aqui e eu espero ter podido ajudar vocês dá uma olhada com muito carinho aí nessas dicas gente tá a ideia realmente é de trazer clareza pra vocês se você se identificou alguma dica uma, duas, três dá uma repensada aí nessa relação dá uma olhada pra vocês se você tá feliz dentro dessa relação com tudo isso que eu trouxe pra vocês tá bom e deixa aí nos comentários quer trazer alguma história pra mim quer falar pra mim olha aconteceu isso na minha vida teve uma época que eu vivi isso eu vivi aquilo outro deixa aí nos comentários que olha eu prometo ler tudo gente o problema é que demora um pouquinho que é muita coisa mas eu leio e respondo pra vocês e quem sabe o seu comentário a sua pergunta eu não grave um vídeo aqui respondendo pra você bacana então assim se inscreva no canal aí quem não se inscreveu ainda e dá um like aí no nosso vídeo e assim é essa ideia de trazer informação esclarecer as coisas assim na vida conjugal nos relacionamentos pra todas vocês tá bom minhas queridas eu vou ficando por aqui então ó um grande beijo a vocês e até nosso próximo encontro oiê eu acabei de gravar uma aula online gratuita onde eu te ensino a técnica do aperta e solta gente essa é uma técnica que você pode fazer com alguns segundos por dia e que vai permitir aumentar o seu desejo sexual e também fazer algumas brincadeirinhas no pênus do seu companheiro durante o sexo tá bom pra assistir gratuitamente acessa lps.sabedoriamulher.com.br barra aula ou clica no primeiro link da descrição você vai adorar essa técnica minha flor barra aula 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 aula